E aí rapaziada, o polão tá parado mano, tá aqui na oficina, desmontamos toda a parte da frente né, tiramos para-choque, meu tio teve que tirar para-choque, teve que tirar farol, se liga isso aqui, teve que desmontar a frente inteira ali, mas vai sair rapaziada, vai sair, compramos radiador, logo logo vou estar mostrando os preços pra vocês, se liga, aí rapaziada, teve que desmontar a frente inteira do polão, caramba, a frente inteira mano, ele é tipo uns parafusos? fabricado na China, você acha? Na China esse daí? Motos? É a mesma marca lá da Autozone, é tudo de lá mano, agora você colocou dentro dessa marca também, é, Volkswagen Polo.6, de 2003 a 2005, esse daí? É, não é o que ele falou? É, modelo mais antigo, modelo mais antigo, Essa é a frente inteira, rapaziada, teve que desmontar o para-choque, mano, a frente inteira, a grade tá aqui, olha aí a situação mano, vamos mostrar ali do outro lado, vamos mostrar aqui do outro lado aqui pra vocês verem, se liga, polão como que tá, olha a frente, mano do céu, dá até um desânimo assim, olhando assim, Mas, trocou a bomba d'água rapaziada, trocou a bomba d'água, vai trocar o radiador né, já comprou um radiador aqui novo, radiador novo aqui, logo logo vou estar falando todos os preços pra vocês, de quanto eu paguei no radiador, de quanto foi a bomba d'água também, mas se liga nisso, tem que desmontar a frente inteira pra... É uns parafusos que seguram né, esses parafusos aqui que seguram, essa frente aqui inteira? Então ela tem aqui, não, ela não é do que a parafusos, tem um monte, nossa senhora Deixa eu ver aqui É esse mesmo, viu Gabriel? É esse mesmo? É esse, tá pronto, tá? Agora é só desmontar tudo, entendeu? Puta merda Nossa, mas esse daí é o original do carro, será? Qual? Esse radiador aí? Original Nunca foi mexido? Original Desde 2008? Sim Caramba, dura assim Vê o que não é que ele corrói, ó Aqui e aqui Ah, mas o que que ele faz? O outro de corrosão é o tipo o que? É a bomba Vaza água ali? Vaza Vaza Muita merda Vem, ó Ó, tá podre, tá vendo? Nossa, é mesmo Tá podrão Aqui também, ó Nossa, podrão Mas isso aí, Gabriel, é aditivo ruim, tá? Aditivo ruim, que bagaça O que fudeu, aditivo ruim É Esses aditivos que paga muito baratinho Aditivo na água e no cloro também, nas águas ruins Ajuda também, viu? O que é isso aqui? Isso aqui é a bomba do seu carro, tá? É a bomba d'água? É Ó É a bomba d'água Essa daí é a que tava ruim Tava do seu carro Isso aqui é do seu carro Era que tava fazendo um barulhão A hora que me... Nossa Ó Ela é vadinha, não sei como que, ó Ó, ó a folga dela, ó Ó a lateral, tá vendo? Ó Ó É mesmo Ela passa aqui, pelo ladrão, tá vendo? Água passa aqui Passa aqui, pelo ladrão Caramba, mano Daniel Agora é só montar e... Carro, é trabalhoso pra mecânica É, trabalhoso E isso aqui? Isso aqui é do radiador do... Do ar-condicionado? Por isso que tem que tirar a frente isso aqui Não, nem por isso O que acontece, ó Ó Ó Olha o que acontece Esse radiador vai assim pra frente Ó na onde que você tem que tirar tudo aqui Pra você deslocar o radiador Tudo aqui, tudo atrás aqui Nossa Por causa disso aqui, você tem que desmontar tudo Viu? Pra tirar a mangueira, pra tirar Devia ter um acesso mais fácil, né? E não sai também por causa disso aqui, ó Isso aqui pega bem em cima Nossa Tá Depois que terminar aqui Eu vou dar uma lavadinha nesse motor, tá? Tá Tá Aí, na hora que você terminar, você fala aí É que eu não tenho meu compressorzinho Deu chabô, mano Senão eu ia meter uns lixos aqui de coisa Sabe, limpinho, limpinho É um carrinho É meio... Vem ver, vem ver aqui Ó o filtro de óleo de onde que é Nossa senhora O cara trocou Eu troquei o óleo, ele trocou o filtro pra ele Não, pera aí Não foi eu que troquei, foi você? Ah, eu trocou esses dias Você trocou Eu acho que aquela vez lá Você trocou Quando você fez o cabeçote Ah, eu não lembro Não, não Ali, ali, ali Eu sei que o cara tava mexendo aí O cara do posto lá Mas você pagou o filtro? Paguei Paguei tudo Pagou o filtro? Ah, não sei Ele cobrou Foi 140 140 140 na troca Esse filtro daqui Eu acho que eu troquei Não, ele tava Ele colocou? Você viu ele trocando o filtro? Vi Não foi Viu ele colocando Esse cara Nossa Nossa Ó Ó É originalzão mesmo Tem até selo aqui da Volks Tá vendo, Campeão? Ó, tudo corroído aqui atrás Tá vendo? Ó, tudo isso aqui é ponto de corrozão Tá? Nossa, pode crer Ah, é original Valeu Valeu Originalzão Originalzinho Originalzinho Tá? Isso aqui nós vamos tirar ele aqui Tá? Esse aqui é o engate rápido Nossa, tá podrão Quanto que dura um radiador desse daí? Isso não? Radiador desse daí dura bastante? Vixe É, pra durar Gabriel, você fazendo o tratamento certinho Isso aqui é pra um... Vixe Vou desistir É, rapaziada Mais informação, mano Logo logo vai ter montado E... A gente volta aí Trazendo mais informação Logo logo no final Vou trazer Quanto eu gastei Quanto que foi esse radiador novo aqui Que a gente teve que buscar um radiador novo Né? Então tá aí, ó O balão desmontado Tá na oficina Pra quem tava com saudade Logo logo vai ter mais informação Sobre... Sobre o carro, mano Mas... Olha isso Isso é louco Mas também agora o radiador vai durar Muito e muito tempo É, rapaziada Tamo indo embora pra casa Vocês viram ali como que tá a situação do Polo, né, mano O Polo tá todo desmontado ali na casa do meu tio Ele é mecânico Ele mexe no meu carro, né, mano E vocês viram que o negócio Teve que desmontar tudo Pra trocar bomba de água e radiador Gastei mó nota, rapaziada No radiador A bomba de água, né, é muito caro Mas... Vou tá passando pra vocês no outro vídeo Tudo que eu gastei Quanto que foi radiador Quanto que foi bomba de água Você que tá comprando um Polo Você que tem um Polo E quer saber, né, sobre o seu valor Que alguma hora você vai ter que fazer Então eu vou deixar tudo, mano Vai vir muito conteúdo pesado Vai vir muito projeto brabo Então acompanha Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Ajudem a nós A bater os 18 mil inscritos, rapaziada É crescer cada vez mais Conto com a presença de vocês Conto com o apoio de vocês Tamo junto É nóis E bora pra essa nova fase Logo, logo O carro vai tá pronto E ser louco, velho Vai vir só projeto Então é isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis beginnen Vem Inscreva-se 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 Inscreva-se